Os dois homens que a nossa equipe vai conversar agora, segundo eles, a primeira vez em que a dupla é presa. Um mora na cidade de Timó, no estado do Maranhão, e o outro em Teresina, Piauí. Mas por que esses dois homens se encontraram para praticar a coisa ruim? Ou seja, eles estavam em uma moto roubada. Quem roubou a moto? Foi você ou foi ele? Não sei não. Foi você? Não, não roubei a moto não, pedi emprestado, meu vizinho. Ah, pediu foi emprestado ao vizinho, mas o vizinho disse que a moto foi roubada. Não, ele deu como roubada, mas não roubei não. Pediu só emprestado? Pediu emprestado. E ia devolver quando? Eu devolvi. Agora como é que explica, uma de Timó, outra de Teresina, como é que vocês se encontraram? Por aí mesmo na rua. Já se conheciam? Já não. Não se conheciam? Não. Alisson, tá arrependido? Tô. E você está? Não tô não. Não tá arrependido? Não. Meu Deus, foi a primeira vez em que eu vi um homem cara a cara comigo dizer que não está arrependido de estar preso sobre acusação de roubo. A história desses dois homens na lente e estão na tela da TV Antena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.